Quem mostrou esse caminho longe 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 Esse caminho para Santo Mel Soldado, soldado Soldado, soldado Desse a terra sem éclat Soldado, soldado Soldado, soldado Desse a terra sem éclat Se em vão escrever vou te escrever Se em vô esquecer vou te esquecer Até te de aqui vou voltar Se em vou escrever vou te escrever Se em vô esquecer muito esquecer Até te de aqui vou voltar Soudal, soudal, soudal desde a terra saliclão Soudal, soudal, soudal desde a terra saliclão Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Soudal, soudal desde a terra saliclão Soudal, soudal, soudal desde a terra saliclão Soudal, soudal desde a terra saliclão Soudal, soudal desde a terra saliclão Soudal, soudal, soudal desde a terra saliclão Soudal, soudal desde a terra saliclão Soudal, soudal desde a terra saliclão Soudal, soudal, soudal desde a terra saliclão Soudal, soudal, soudal desde a terra saliclão Soudal, soudal desde a terra saliclão Soudal, soudal desde a terra saliclão Soudal, soudal desde a terra saliclão